Quantos idiomas você fala atualmente? E eu gostaria que você não falasse direto. Pede uma cerveja em cada idioma. Isso! Vamos contabilizar. Uma boa ideia, porque eu adoro cerveja. Olha, Cris, essa é pra você. Como que pede uma cerveja... Em inglês. Em inglês, por favor. One beer, por favor. Ok. One beer, por favor. Ele tem um sotaque british. Yes, quite british. Eu vou falar e vocês repetem, como se fosse uma aula, então. Tá, ok, ok. Vamos entrar nessa, então vamos lá. One beer, please. One beer, please. É em espanhol. É em espanhol. Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Em alemão. Ein beer, bitte. Ein beer, bitte. Foram três. Português, uma cerveja, por favor. Uma cerveja, por favor. Uma breja, por favor. Deixa uma loira gelada aí, pô. Fora isso, é ideal. Uma cerveja, por favor. Uma cerveja, por favor. Uma cerveja, por favor.